Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre introdução alimentar. Na verdade, é o começo dessa conversa, né? Hoje nós vamos falar do bendito do suco. Dar ou não dar, eis a questão, né? Como eu tenho três crianças, muitas pessoas falam, como que você fez com um, foi tudo igual com os três, como é que você fez? E a minha bandeira é do que deu certo pra mim, então eu resolvi contar pra vocês como é que começamos a introdução alimentar aqui em casa. Antigamente era muito comum, né? Acho que da minha geração pra trás, era muito comum a gente começar com o suquinho, né? Aquele suquinho de laranja lima. Acho que era o mais comum pra todas as mães. Hoje existe uma polêmica muito grande em relação ao suco. Existem sim artigos, nutricionistas e pediatras que falam sobre isso. Não tô aqui pra julgar nem nada, eu sei que isso tá certo. Eu sei que quando você prepara um suco, você perde uma grande quantidade de fibra e o que acaba sobrando é a frutose, que é o açúcar da fruta, né? Mas, vou repetir, vou falar pra vocês o que deu certo pra mim. Como que foi que começamos aqui em casa. Uma coisa muito importante pra gente falar antes do que é certo e o que é errado na introdução alimentar. A gente precisa entender uma grande diferença da rotina das mães. Por isso que eu sempre falo que eu gosto de dizer o que deu certo pra mim e tentar aliviar um pouco a angústia de algumas mães que passam pelo mesmo problema que eu. Então, a logística de muitas mães interfere nas decisões, né? Então, por exemplo, se você vai conseguir ficar em casa depois que seu filho nascer, é uma coisa. Se a sua empresa te dá seis meses de férias, ou desculpa, seis meses de licença maternidade e mais um mês de férias, você vai ficar sete meses em casa, também é uma coisa. Se você, assim como eu, tem apenas quatro meses de licença maternidade e não pode não trabalhar, é outra coisa. É bem diferente. Antes da gente começar a metralhar as mães, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu acho que a gente precisa compreender a rotina de cada mãe. Então, por que eu quis falar isso? Porque isso interfere na introdução alimentar. Lógico, no mundo ideal, né? Nossa, o que seria perfeito? Se toda mãe pudesse ficar com seu filho pelo menos no primeiro ano de vida. Se toda mãe não precisasse trabalhar fora no primeiro ano de vida do bebê. Só que a gente sabe que cada vez mais essa realidade não existe, né? Às vezes por necessidade financeira, ou porque é a decisão da mãe, enfim, independente do motivo, muitas vezes não é essa a realidade. No meu caso, principalmente no meu primeiro filho, eu não podia nem pensar, vou ficar uma mãe em casa. Não tinha como. Eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha quatro meses de licença, consegui tirar mais um de férias. Então, com cinco meses, o Pedro foi pra creche. Se você vai ficar em casa, você amamentar exclusivamente por seis meses, começar uma introdução alimentar diferente é uma coisa. Quando você, com quatro meses, o seu filho vai pra escola, é outra coisa. Até porque a rotina da escola é aquilo que o seu filho vai seguir, né? Depois eu posso estar falando com vocês sobre a escola, enfim. Toda escolinha tem uma rotina. E 80% das escolas, pelo menos as que eu visitei pra escolher pros meus filhos, o suco faz parte dessa rotina, né? Então, eu vou contar pra vocês uma coisa. Os meus filhos começaram a introdução alimentar com suco. E foi tudo bem, né? Eles comem muito bem hoje. Nenhum deles desenvolveu diabetes até hoje. E tá tudo certo, entendeu? Existem estudos pra comprovar o que é falado, né? Não tô falando que isso tá errado. Hoje a gente pode começar a introdução de outra forma. Do meu primeiro filho, quando ele tinha quatro meses de vida, eu dei o primeiro suco pra ele. Foi até uma orientação do pediatra, não foi da minha cabeça. Foi uma orientação do pediatra. Quando ele foi pra escolinha, tinha a rotina de todo dia de manhã, entre o café da manhã e o almoço, tinha o suco, né? E correu tudo bem, né? Como eu disse pra vocês, deu tudo certo. No meu segundo filho, né? Ele foi já pra uma outra escolinha, uma escolinha aqui próximo da minha casa. Onde a rotina também é dar suco pra criança. O Rafael ainda tinha um agravante. Ele ficava muito constipado. Muito constipado. Então, o suco acabou ajudando. Então, quando ele também tinha quatro meses de vida, ele começou a tomar suco. E do Rafael, eu não tive um mês de férias. Quando eu faltava três dias pra ele fazer quatro meses de vida, eu tive que voltar a trabalhar. Então, ele foi pra escola e com quatro meses a gente começou a dar suquinho pra ele. Pra vocês verem como cada criança é de um jeito, né? O Rafael, por exemplo, nunca teve um paladar muito pra doce, uma coisa adocicada. Ele sempre gostou mais de comida mesmo. Arroz, feijão e farinha, se puder. Então, eu comecei a introdução com o suco, mas ele nem era muito fã. Tomou ali por um curto período e tomava mais água mesmo quando ele tava afim, né? Então, os dois, por recomendação do pediatra, pela minha rotina de vida, pela rotina da escola que eles ficavam, os dois começaram com o suco. Depois disso é que veio muita polêmica em questão do suco. Depois, meu segundo filho é que começou a se falar muito sobre dar ou não dar o suco. E aí veio a Manuzinha, né? Então, todo mundo falava muito pra mim, olha, não é pra dar suco, não é pra dar suco. Quando nasceu, né? Eu sempre falo que a Manu é a diferentona. Tudo foi um pouquinho diferente com a chegada dela. A Manu passou por um pediatra diferente, né? Foi um pediatra diferente dos meninos, eu acabei mudando. E aí esse pediatra conversou comigo, ele, quando eu comecei a levar a Manuzinha no pediatra, eu perguntei aí, doutor, quando que a gente vai começar a introdução alimentar? Ele falou assim pra mim, mãe, você vai trabalhar? Eu falei, vou, eu vou trabalhar. Ele, então, nós vamos seguir outra linha, né? Por isso que eu digo que essa logística é muito importante, né? Porque, a partir daí, dá pra você tomar decisões diferentes ou não. Eu falei, bom, vou trabalhar. Ele falou, então é o seguinte, mãe. Você, como você também já é da área da saúde, deve ter já ouvido falar sobre a polêmica de dar o suco ou não. Que hoje em dia já se sabe que não se deve dar o suco pra uma criança antes de um ano de idade. Eu falei, sim, eu sei. Por isso que eu tô perguntando, porque senão eu já dava suco direto. Ele falou, então. Mas, quando a gente fala em introdução alimentar, o que que isso quer dizer? Isso, palavras de pediatra. E, depois, eu pensando bem, eu acabei concordando. Quando a gente fala em introdução alimentar, a gente não tá falando em introduzir novos sabores? A gente não tá falando de ensinar nossos filhos novos sabores? Então, ele, apesar de ser uma pessoa super experiente, estudada, é a favor de dar o suco, sim. Mas, veja, veja, ele falou assim, não é pra você dar uma mamadeira de 200 ml de suco pra criança. Até porque, quantas laranjas você usa pra fazer um copo de suco? Várias, né? Então, volto a dizer, introdução, vamos começar a mostrar pra criança novos sabores. Então, ele falava, você vai fazer suco de uma laranja, pra ela sentir o sabor daquilo, né? E é por um curto período, não é pro resto da vida vai tomar suco, não. Então, você vai começar, sim, a introdução com suco, até porque é a rotina da escola, né? Que não dá pra... 50 crianças têm uma rotina e eu lá chegar, diferentona, falar, não, meu filho não vai ser assim. Claro, tudo é conversável, sim, não é só vontade. Muitas escolas são flexíveis, enfim. Cada mãe decide o que é melhor pra si e pro seu filho, né? Mas, na maioria das escolas, a rotina é essa. E aí, ele falou assim, então, você vai fazer o suco de uma laranja e vai introduzir, né? Depois, você vai fazer de melão. Você vai pegar um pedacinho de melão, fazer o suco e dá pra sentir o sabor, pra ela sentir gostos diferentes do leite, né? Eu comentei também no outro vídeo que a Manu não foi tão fácil assim introduzir a mamadeira nela. Ela gostava do peito mesmo, né? Então, enfim, eu raciocinei, pensei bastante sobre isso que ele falou. Eu acabei concordando e acabei iniciando o suquinho pra Manu. Foi por um período bem curto, né? Logo em seguida, já começaram as papas de fruta, né? E foi bem tranquilo, ela aceitou muito bem o suco, ela gostou bastante, né? Na escola tinha essa rotina, né? O bebezinho, os pequenininhos tomam o suco entre o café da manhã e o almoço. Então, gente, isso foi a minha experiência. Foi o que deu certo pra mim. Eu espero ter ajudado algumas mães a tirar aquela angústia do peito, né? Ai, meu Deus, né? O suco, bendito do suco, né? Poxa, mas às vezes o suco também é uma coisa prática pro dia a dia, né? Às vezes, enfim, dependendo de onde você estiver. Não sei, isso é a rotina e a logística de cada um, tá? Foi isso que deu certo pra mim. Eu espero que a minha experiência, dividir a minha experiência com vocês, alivie um pouco e faça vocês verem que tudo depende da nossa logística, da nossa rotina de vida, né? E assim, o importante é que seja uma introdução tranquila pras crianças, que elas saboreiem a maior gama de sabores possíveis, né? E assim, gente, falando em diabetes infantil, doenças infantis, obesidade infantil, de verdade, isso é a minha opinião, tá? Não é uma laranja num suco que pesa tanto assim. São hábitos, são outros hábitos alimentares. Tudo depende do que você tá introduzindo. Você tá dando um monte de bolacha? Você tá dando outras coisas pra criança? Você tupina a criança de pão? Então, assim, pensem também, não só no suco, mas em outras coisas que a gente introduz pra criança, né? Eu acho que vale a pena, sim, você introduzir bastante frutas e legumes e verduras. É muito mais importante manter uma rotina saudável, os pais terem uma rotina saudável. Porque é uma coisa que eu vou dizer pra vocês também. A minha rotina do meu marido, a nossa dieta alimentar, melhorou muito depois que a gente se tornou pai e mãe. Porque eu acho que, independente do melhor artigo científico já publicado no planeta, eu acho que o exemplo dentro de casa é o que mais conta. Não adianta você querer que seu filho coma alface se você nunca põe alface no seu prato. Então, eu acho que o exemplo é muito mais importante do que polêmicas. Então, a gente introduziu com suco, a gente come muita fruta aqui em casa, eles experimentam de tudo, né? Até o que não presta hoje o mais velho. O mais velho, quando ele quer experimentar uma coisa que eu sei que não é muito saudável, mas como ele já tem cinco anos, eu deixo ele experimentar, né? É o direito dele, deixo ele experimentar. Então, foi isso que deu certo aqui em casa. É essa linha que eu sigo. E eles estão ótimos, viu? Ninguém, por enquanto, não teve doença nenhuma. Tá tudo em ordem. E desde o comecinho até hoje a gente tenta ter hábitos saudáveis, né? E ser um exemplo pra eles. Mas sem loucura, tá, gente? Sem loucura, por favor. Vamos viver felizes e leves. E tentar ensinar o melhor possível pros nossos filhos. Então, é essa a minha experiência de hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com as futuras mamães, com as amigas e com quem mais tenha sofrido essa angústia, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.